Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje está a duas das minhas pessoas favoritas no mundo, que é o Tommy, a Carla, a minha irmã e o meu namorado. E hoje vamos pô-los à prova porque vamos descobrir quem é que me conhece melhor. Estás pronto, Valão? Eu acho que já sabem quem vai ganhar isto. Ok, então a dinâmica é assim, nós temos aqui um buzzer e basicamente... Um budget, portanto, é um brincadeiro. É do Ernesto, nós roubámos. E a criança só tem um, portanto imagina o desespero. A Inês vai fazer pergunta e depois quem carregar primeiro tem direito a responder à pergunta. Se a pessoa errar, a outra pode tentar responder. Sim, mas claro que vai perder alguns pontos na minha consideração, pelo menos. Ao menos tentou, não é? Exato. Vamos então começar pela primeira questão e é uma questão que é muito simples. E depois vamos ficando com um nível de cuidado maior. Primeira questão. Eu já parti algo no meu corpo. O quê? O queixo. Ya. Tommy! Ele ficou bem atrapalhado, ele ficou tipo... Tu tens uma cicatriz no queixo, mas não sabia que tinhas partido o queixo. Ya, numa piscina. Foi a única coisa que eu já alguma vez parti no meu corpo foi o queixo. Estás a ver. É que eu só te conheço à pai 4 anos, ela conhece-te há 25. Então, mas isso, meu amigo. Increível. Esta questão vai ser boa para quem percebe de matemática, portanto... Ui, estou feita. Em que ano é que eu entrei na universidade? Ano. Diz, tá? 2011. Não. 2012. Yup. 2012. Foi no ano em que eu saí da minha. Exatamente. Eu estava a pensar, porque eu estava a pensar, eu entrei em 2009, acabei... Quando é que eu acabei? Mas depois tu carregaste. Eu me mandei mesmo à toa, tipo, fiz ali uns cálculos. Mas, supostamente, tu és o rei da matemática. Não, pai. Eu queria tentar ganhar esta, porque isso aqui é o hipótese, então. Terceira questão. Se eu tiver filhos, quais serão os... Tanto masculino como feminino, quais serão os nomes? Foi o primeiro. Quem? Isaura e Arthur. Ia. Eu também sabia, mas ele foi mais rápido. Pô, já ganhei um. Já estou satisfeita. Obrigado. Entre os cortes, nós combinámos que esta eu ia... Não, não. Ela é que foi mais rápida. Ela é que foi mais rápido. Mas, assim, isso é os nomes que tu darias, não é? Sim, sim. É, para saber se... Claramente que Isaura não vai acontecer. Acordado, Isaura estamos ainda em debate, mas isto pode ser que... Senhar não custa, não é? Esta vai ser um bocadinho mais difícil. Para quem? Eu acho que para os dois, porque não sei se eu te vais lembrar deste facto. Hum. Mas, eu quando era miúda, tinha uma boneca amarela. E essa boneca tinha um nome. I have no fucking clue. Ah, posso-vos dar a ideia que é um nome comum e é um nome feminino. Qual é que era o nome da minha boneca amarela? Como é que era a boneca amarela? Tinha umas trancinhas e tinha um vestido branco e amarelo. Eu acho que estás a inventar, nunca me lembro de ter visto essa boneca. Eu tinha essa boneca. Era a Sissi? Não. Era a Sofia? Primeiro tu tens que fazer o buzz e depois... Sofia. Queres sentar também? Uma falma. Opa, não faço a mínima ideia. Nunca me falaste essa boneca. A boneca chamava-se Rita. Rita? E se eu chamar a minha mãe, ela vai saber. Oh, Ana! Lembras-te de eu ter uma boneca com trancinhas amarela e branca? Sim. Como é que se chamava a boneca? Se não. Mas ela disse sim, lembraste dessa boneca? Lembro. Eu não lembro. E essa boneca chamava-se Rita. Era a Rita? Era. A Ritinha. Ah, pois é. A Biaza, mas sabe, bem lembras-se. Era a Ritinha, era. É verdade, é. Ela olhava para ti e dizia que estás em vento, estás em vento. Mas a Catarina não se lembra sequer da Biaza. E era a Ritinha, era. Eu não sabia, desconhecia. Qual é que foi o primeiro destino que eu viajei da Vila? Alemanha. Yup. Pois, eu também se calhar diria Alemanha. Eu também se calhar diria Alemanha. E em que ano é que foi? Eu não faço ideia. 2000. Yup. Mas tu também estávas lá, não é? Está bem. E depois? Quais os nomes dos meus melhores amigos de faculdade? Vai, foste tu. Foste tu. Ah, se eu agora errar eles vão-me matar. Vai. A Sarah. Sim. O Gu. Sim. A Jessica. Sim. Está certo. E já está. Já está. E esse se eu sabia que foi pena. Qual é que é a coisa que eu mais me esqueço de levar comigo quando sai? O carregador está lá mal. Yup. Eu acho que são as chaves de casa. Não! Isso é o que lá. Não sou eu. Agora se calhar o mais contemporâneo seria isso. Não, mas é o carregador de levanta. Está a sério. Tudo o que sejam carregadores. Tudo o que sejam carregadores. Carregadores sempre sem bateria. Tu se submovesse a bateria, estavas sempre sem bateria. Esquece sempre o carregador de levanta. Essa é a mesma verdade. Oh, Ana, estás aqui e apá, me das uma boi a mim, não é os outros. Tá. E na tua casa agora também nunca sabes. Esté de telefone a despreventar se eu vi? Carregadores de memória. Ah, as cartões de memória. Ah, as cartões de memória. Verdade. Vendo ao rosto, verdade. 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 Se fosse coisas de trabalho... E quando te encontras, estão sempre cheios. Sempre cheios. Então, mas isso não... A gente espera-te para lhe tirar fotos, vou lhe tirar... Só a melhor pecadinha. Não gosto de apagar dos dois lados, que é para depois, se acontecer algum imprevisto, tenho que ser. Porque eu não tenho pensado dentro disso. Qual era a marca e o modelo do primeiro carro que eu tive? É o Astra. É o Astra. Sim, está certo. Qual é o ano? 99. Não, errou. Errou! É 2000. É 2000. Não, mas ele acertou. Eu pedi o modelo. Claro! Acertou. Portanto, esta vai ser um bocadinho mais pessoal. Portanto, Tomás abre a pestana. Eu ia. Esta não vou saber. Qual foi a primeira viagem que eu fiz com o Tomás? A nossa primeira viagem. Foi pela... Foram para a costa além de Jana. Era uma rasteira. Eu achei que ela ia dizer Açores, mas ela sabia. Não, eu ia dizer os Açores, por acaso. Tomás, bom dia, Tomás. Não, por tipo, viagem, avião... Não eram oficialmente namorados. Exato. Ou Ana. Exatamente. Não, não, não. Foi a primeira viagem que ela tem uma foto a beijir em uma cascada. Exatamente. Quando éramos em delegados, comemos 10 quilos em cima. Exato. Estão bem gatos. Mas já foram. Qual é aquela cor que eu não suporto ver vestida? Eu não sei. Eu vou tentar. Porque tu vestes quase todas as coisas. Pois é. Mas há uma cor que eu não visto. Que tu não vestes. Não viste. Rojo. 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 Está certo? É a cor dos mortos. É a cor dos mortos. Não era por ser a cor dos mortos. Sim. Sabes quem é que diz isso? É a avó da Freixinhas. A sério? Eu nem sabia que era a cor dos mortos. Ai, filha, estás de roxo. Isso é cor dos mortos. Mas eu nunca gostei de ver roxo. Agora são branca. Mas eu gostava... Porque eu lembro-me que uma altura usava a cor da roxo. Eu não usava roxo. Porque nós tivemos uma altura que éramos tipo... Punk, se faz. E-mail. Até a parede aqui do quarto era roxo. Oh, mãe, sucatita! Ninguém dá fotos! E eu usava bem roxo. A parede do quarto era roxa, mas tu não usavas. Não. Não, eu nunca gostei. Vermelhos. Nunca gostei. Porque a paleta... Nesse tipo de estilo... Sim, era... Exato, exato, exato. Não há muitas cores para se usar. Era tipo uma tonalidade e depois era tipo... Era o gradiente de saturação a descer. Era um bocadinho difícil. Qual é o meu nome completo? Oh... Oh, Inês. Nessa não vale a pena, não é? É um bocado... Vai? Porque é que não... Oh, Inês, sucatita! Diz lá! Qual é o meu nome completo? Qual é o meu nome completo, Mosh? Inês. É um bocadinho de roxinha ao mar. Ele se deu! Eu agora estava assim! Quando é que eu comecei o canal de YouTube? E atenção! Não é só o ano, mas o mês também. Vai, canta-te o conceito. Olha o que está! Não, é má matemática! Não, eu estou a tentar pensar quando é que for oi, porque já foi a boi de anos. Eu diria 2009 ou 2010. Mês. Não faço ideia. O mês não faço ideia. O ano também está errado. Ok. Queres tentar? Eu diria 2011. Caraca sete anos, não é? Que estás no YouTube. E o mês? O mês é que é. Vai, então, muito o consegues. É pá, não faço ideia. Vai, então, muito o consegues. Vai em junho? Não. Fevereiro de 2011. Fevereiro? Foi quando eu comecei o meu canal. Ai, tu também não estava assim tão luda. Qual é que é o vídeo mais visto no meu canal? Eu não faço a mais pálida ideia. Portanto, vou fazer uma cena random. Aquele último que tu lançaste dos shorts, eu sei que tem boi views, mas não é o mais com boi views. Não é. É um vídeo já muito antigo. O do livro? Não. Já é um vídeo muito, muito antigo. O dos bikinis? Não. Foi um DIY de um corpete que eu fiz em ganga. Tem quase um milhão de visualizações porque eu fiz esse vídeo com um título em inglês e aquele bombom imenso. E tem subtitles e tudo. Se está bem escutado? Nunca teve. Mas prendeu boi views. Eu lembro. Esse vídeo foi... E gravaste isso na cozinha? Não foi? Eu lembro desse vídeo. Isso é um grande throwback. É um grande throwback. Não, não, não. É deste. E pronto pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste review. Claramente já sabe quem é o grande vencedor, não é verdade? Eu estou a assumir que sou eu. Nós não estamos a contar. Nós não estamos a contar. Mas estamos a calcular pela estimativa da coisa. Há uma tendência. Há uma tendência para que a Catarina Rojinha tenha ela. Até porque eu era despromovida, não é? Entendem? Exatamente. E já sabem pessoal, continuem a ver aqui o vlog, mas todos os dias. Temos vídeos a dia 25 de dezembro, portanto aproveitem e continuem a assistir a todos os conteúdos que eu vou lançando. E claro, vemo-nos amanhã para mais um vídeo. Ativem o sininho. Tchau. Tchau.